Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo opinativo pra vocês e é um caso que eu fiquei sabendo recentemente, tá? Eu tô gravando aqui no quarto do meu filho porque o outro quarto tá em uso, tá bom? Mas eu quero falar pra vocês aqui o que eu acho a respeito do que aconteceu com o canal do Gamezedur, né? Eu acho que vocês conhecem. E antes de eu falar o que eu tenho pra falar, eu tenho que ser bem honesto pra vocês. Eu não acompanho o canal dele, sendo bem honesto, embora eu conheça o trabalho dele. Eu sei que ele é um canal grande de gameplay e o cara, muita gente boa, faz uns vídeos bem editados e eu sei que ele deve demorar pra caramba o que ele faz, mas eu não acompanho o vídeo dele, tá? Meu filho tá aparecendo aqui um pouquinho, tá? Não se preocupe. Então assim, eu não acompanho o canal dele como eu falei, porém, eu decidi dar a minha opinião em relação a isso porque o que aconteceu com ele é algo que pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer outro canal de React, qualquer outro canal de análise, de gameplay. E o que aconteceu com ele foi uma covardia. Eu vi o caso pelo canal do Gustavo Lázaro, eu acompanho esse canal também, inclusive o vídeo em questão do Games Edu que ele fala sobre o strike que ele tomou por causa de um vídeo de 3 segundos, na verdade um áudio, né, de 3 segundos. E no caso do canal do Games Edu, ele chegou a fazer um vídeo explicando o que aconteceu, mas ele acabou apagando. Até dei uma olhada lá no Facebook dele lá e ele explicou que o vídeo que ele fez explicando sobre o que aconteceu, ele apagou, sendo que pelo que eu vi, né, eu vou falar aqui mais ou menos rápido pra vocês, esse vídeo aqui não vai ser muito longo, ele tomou o strike por causa do último vídeo que ele colocou de Far Cry, do Far Cry 6, se eu não me engano, que aparece um jacaré e tudo e tal, por causa de um áudio que ele colocou de 3 segundos, se eu não me engano, que é do canal Grosseiro, né, inclusive, segundo o canal do Gustavo Lázaro lá, que ele deu uma pesquisada, ele viu que esse canal, embora ele não está ativo, as pessoas, no caso, que são donas desse canal, não estão utilizando esse canal, mesmo assim, eles decidiram dar strike no canal do Games Edu, por causa de um áudio que ele pegou de 3 segundos, ou seja, aquele negócio de fair use, que é o uso justo, né, eu acho que é assim que fala, mais ou menos, onde você pode pegar um trecho de um vídeo qualquer, e você pode utilizar como meme, ou como um exemplo, pra você poder falar sobre algum assunto, né, esses caras não consideraram, eles fizeram na pura e simples maldade. O cara, se eu não me engano, eu acho que ele vai fazer 10 milhões de inscritos, o Games Edu, no caso, ele estava pra pegar a placa de 10 milhões, mas ele estava até meio desesperado em relação a isso, porque, né, quem faz 10 milhões de inscritos, eu acho que tem uma placa agora, acho que é de Rubi, se eu não me engano, e ele ficou preocupado, porque por causa desse strike aí, ele pode não pegar, né, ou seja, por causa dessa sacanagem que esse cara aí fez aí, desse canal grosseiro. Então, assim, gente, é só um alerta pra vocês que também tem canal, assim como eu, eu tenho canal aqui, e também, é claro, um alerta para o próprio YouTube, né, porque o YouTube, ele deveria rever a sua política de strike. Porque, poxa, no vídeo em questão que o Games Edu estava falando, eu cheguei a ver o vídeo, mas acabou que eu não baixei, até porque eu ouvi no canal de outra pessoa, mas no vídeo em questão, ele estava falando que ele demorou 3 dias pra editar, o vídeo ficou, se eu não me engano, 12 minutos de vídeo, e ele demorou 3 dias pra editar, e por causa de 3 segundos de áudio, o cara levou um strike. Pô, YouTube, sacanagem, né? Isso é uma das coisas que faz com que muitos criadores de conteúdo saiam do YouTube e vão pra uma outra plataforma, como a Twitch, por exemplo. Eu sou um dos que tá indo pra lá de vez em quando, mas dependendo da situação, mano, tem canais que ficam lá direto. Então, cara, infelizmente, o YouTube tem dessas. Eu amo essa plataforma, sendo bem honesto, eu gosto do YouTube. Foi a plataforma que me aceitou, né, como um dos canais aqui, né, e graças a Deus, tem sido por onde eu também tenho tirado o meu sustento, pra poder trazer sustento pra minha família. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa que acaba acontecendo no YouTube é uma das coisas que desanima a qualquer criador de conteúdo. Por mais simples ou mais elaborado que seja o conteúdo do cara, isso acaba dando desânimo. Ele chegou a repostar o vídeo, tá, gente? É, obviamente, com a parte cortada que deu o problema, né? Eu vi o vídeo, inclusive, tá muito engraçado. Eu vou ver se eu consigo acompanhar ele. Volto e repito, eu não estava acompanhando o Games Edu. Eu acho, embora eu não acompanhe ele, mas eu sei dos poucos vídeos que eu vi dele, que o cara é muito engraçado. Ele tem, assim, uma expressão muito engraçada. A forma de se expressar dele é muito legal. Vou ver se eu acompanho mais vezes o trabalho dele. Mas, francamente, cara, isso daí não é pra ser feito com ninguém. Vou ver se eu pego esse trecho aí até no próprio canal do Gustavo, que ele pega lá a parte do vídeo do Games Edu, que esse cara do canal Grosseiro, inclusive, chegou a comentar nesse vídeo que ele deu strike, falando que é bom dar strike no canal do Zoto, alguma coisa assim, pegar o conteúdo do Zoto, uma parada assim que ele falou. Eu estava editando esse vídeo e me chegou aqui a print screen do cara que fez isso com o canal do Games Edu. O Games Edu até chegou a dizer que achava que não era ele, um tal de argentino grosso, alguma coisa assim. Só que... Acho que o Games Edu se enganou, cara, porque foi esse vagabundo mesmo que deu strike no Edu. O cara teve a cara de pau ainda de comentar no vídeo do cara. Olha isso aqui. Como é bom tirar o vídeo dos outros do ar. Realmente é muito chato pegar os conteúdos dos outros sem autorização. Ganância pra cacete. Ô, seu bosta, a gente já tem um motivo pra te... Já, que é você ser argentino. Já começa por aí. Agora você faz uma parada dessa, meu amigo, você tem sorte que a sua cara não tá na internet. Senão você tava lascado agora. Uma coisa assim, sem pé e sem cabeça. É como se ele tivesse falado que o Games Edu pegou um vídeo completo dele e colocado... O Games Edu, no caso, repostado um vídeo completo dele no canal dele. Então, não faz sentido. Porque por três segundos entra naquela regra do Fair Use. O uso justo. Complicado essa plataforma, tá? Eu espero que no futuro ela mude pra melhor. porque tem muita coisa assim, boba, né? Que é ridícula, né? Pô, como isso, por exemplo, o cara fazendo um trabalho maneiro que traz alegria pros outros acabou tomando strike por uma coisa injusta. Enquanto tem pessoas youtubers aí fazendo besteira de verdade, mostrando que não deveria, fazendo brincadeiras idiotas que podem colocar crianças, adolescentes e até jovens também que ainda não tem aquele, né? Pensamento crítico, pra se dizer, de colocar a vida dessas pessoas em risco. Tem outros conteúdos também. Até na thumbnail aparecendo besteira e o YouTube não toma uma providência em relação a esses canais. Aí vem um canal desse aí, qualquer, dá um strike por causa de três segundos e eles não averiguam o que tá acontecendo. É isso, né? Eu quero até agradecer aí um dos inscritos aí que foi ele que me alertou. Tá bom? Vamos ver se eu coloco aqui aparecendo o rapaz que me alertou. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Sempre que eu tiver alguma opinião, alguma coisa que eu tiver acontecendo no YouTube e vocês quiserem que eu dê minha opinião, eu estarei trazendo aqui com o maior prazer, tá? E é claro, se eu souber o que tá acontecendo. Vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!